Sempre que eu vejo você, dá vontade de dizer que eu não quero mais ser seu paciente Visitas agendadas são só pra clientes Sempre que eu vejo você, dá vontade de dizer que eu não quero mais ser seu paciente Visitas agendadas são só pra clientes Sempre que eu vejo você, dá vontade de dizer que eu não quero mais ser seu paciente Vou deixar, se não consigo passar, me dá vontade de dizer que eu não quero mais ser seu paciente Eu sei que sou casado, que tem duas vezes Também sou casado, mas passado eu tenho tudo esperto Quando eu tô tudo assado, só que eu sei que mano já tem de dor Não sei se ficar do tempo e te me dança Não sei se ficar do tempo e te me dança Não sei se ficar do tempo e te me dança Como será? Eu vou dar a liberdade Eu vou dar o que ele quiser Eu não encurdo o cara Eu fico na rede de pé Não vou te ver Não tô entreter o tempo da sissão Não, eu vou dar a liberdade Eu sou casa que eu não penso Eu não vou dar o tempo de espor Eu fico na rede de pé Não tô entreter o tempo da sissão Eu vou virar a voz e esparra de volta Quando minha próxima vai gritar Eu só vou virar Eu só vou virar Doni, 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 doni Cucucá, meu bababababogá